Oi, povo lindo, dia cheio da família, ó, já se vou caçador. É, gente, mais um aprendizado aí pro nosso canal e a mãe tá tirando um tempinho, que a mãe tá batendo um papinho aqui com o pai Zé. E eu quero muito que vocês participem desse papo aqui, pra tirar dúvidas de vocês. E é muitas coisas, né, gente, dentro do espiritual, que as pessoas ficam assim, se perguntando e começam a mexer muito com a cabeça de vocês. Eu sei o que que é isso, porque no passado mexeu muito, muito comigo. Mas antes disso, quem ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, dá o like, compartilha, deixa os comentários aí, ó. Estou na rua, meu motorista. Hoje ele é meu motorista, rapaz, é, tá bonita. Aciona o sininho. Aciona o sininho. Eita, tá abusado. Eita lasqueira, tá abusado, gente. Aí eu tô, eu, assim, se eu gravar tudo que eu converso com o pai Zé e com o Ian, olha, vai ter muitas coisas que vocês vão tirar dúvida, mas é o tempo, né, gente. Vocês sabem muito bem que o tempo da mãe é um tempo bem curto, assim, pra resolver tudo. Mas sempre que a mãe poder, a mãe vai estar entrando aí no canal e deixando várias coisas aí pra poder ajudar vocês, que eu sei o quanto vocês precisam de ajuda espiritual. Eu falo muito pra vocês, dentro da rede social do Oxócio Sebo Caçador, que muitos estão carentes da espiritualidade. Carentes da espiritualidade o quê? É de uma palavra, de um ensinamento, de um caminho. Vocês veem o desenvolvimento que a mãe faz aí no canal. Quanto isso é importante, gente. Vocês não imaginam, vocês não imaginam quanto é importante um desenvolvimento espiritual. Pra mente ter um controle com a sua espiritualidade, saber lidar com os seus guias, saber lidar com essa grande força que se chama orixá, que se chamam os guias. Não é, ah, as pessoas pensam assim, ah, mãe Lu, é só chegar e incorporar. Ah, mãe Lu, é só chegar e fazer isso. É várias perguntas, gente, que fazem pra mim. Muitas, muitas perguntas mesmo. Eu sei a quantidade de dúvidas que tem na cabecinha de vocês e eu sei que isso aí não é fácil. Não é fácil. A mãe, pra lidar com isso, a mãe ficou muito tempo. Foi muito tempo. As pessoas acham assim, ah, entrei no desenvolvimento, né, rapaz, é. Entro no desenvolvimento, já tá tudo resolvido. É o tempo, gente. É o tempo, não adianta. É com o tempo, é a dedicação. É ali você se entregar de corpo e alma com o que você quer, com aquilo que você decidiu pra vida de vocês. Ah, eu decidi ser espírita, eu decidi entrar numa casa de axé, eu decidi. É... Seguir a minha vida espiritual. Mas não é aquela decisão de falar assim, ah, é porque eu tô vendo na internet, eu vejo muitos vídeos, não só do Oxócio e Bocaçador, eu vejo muitas coisas, então é isso que eu quero. Não, a decisão, ela tem que vir de dentro, do coração de vocês, da mente de vocês, vocês têm que pensar muito certinho pra não ter volta, porque o espiritual é assim, quando você começa a dar um passo na sua vida, tá, que você ali, ah, eu decidi. Mãe Lua, eu decidi, quero cuidar dos meus santos, quero desenvolver, quero dar minhas obrigações, quero fazer isso e aquilo. Beleza, esse aí é o primeiro passo. O segundo passo é o quê? Ver se realmente é isso que os seus guias querem. Mas hoje o assunto que eu vou falar com vocês é o grande chamado. Eu vou falar, esse vídeo pra mim é muito importante. É muito, é um dos vídeos que vai ser muito importante. É uma conversa que eu vou ter com vocês aqui, que eu sei que isso aí é o ponto-chave da cabecinha de vocês ali, da perturbação que fica, as perguntas, as perguntas que eu sei que vocês fazem. O grande chamado. Muitos me perguntam assim. E, mãe Lua, eu tô sentindo a necessidade de cuidar do meu espiritual. Eu sinto isso, mãe Lua, eu sonhei, eu sonhei com um santo, às vezes o santo não é nem da pessoa, mas vem aquele, aquela intuição, aquele pensamento, aquelas coisas na cabeça, aquelas vozesinhas, falando. Porque tem pessoas, tem seres dessa terra que já ouviu, mas não sabe lidar com essa grande emoção. Aquela coisa toda que dá dentro, mãe Lua, eu tô sentindo, eu já sonhei assim, eu sinto que tem uma vozinha assim me falando que eu tenho que cuidar do meu espiritual. Beleza. Essa é uma grande parte, tá? Seguir. Procurar uma casa de axé, um zelador, uma zeladora, pra poder dar o caminho. Ver se é isso aí realmente. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Que é importantíssimo, importantíssimo, gente. Eu vejo muitas vidas turbuladas, né rapaz, é. Quantas pessoas, gente, vocês não imaginam quantas pessoas procuram a mãe Lua com a vida toda embaralhada. Toda embaralhada, a vida toda. Não conseguem dar um passo. Começa a enrolar, fica com a vida, como vou dizer assim, a vida pessoal, a vida profissional, confusão, a vida com os filhos. É muito problema, problema financeiro, problema de amor, problema de casa. É muita coisa, é muita coisa que chega. Vocês não imaginam. Vou botar assim pro Paisé aparecer ali também. Vocês não imaginam o que que a mãe passou. Você só amacheada, hein? Não, não foi nem você não. Mas o vizinho aí tá lá. Deu um crack aí, ó. Eita lasqueira. A motorista. A motorista não entende. Também, né gente? Trinta anos do lado de um motorista tem que aprender, né? Tem que aprender. Então, o que que acontece? A vida é muito enrolada. E eu vejo que muitos não querem assumir essa responsabilidade. Não querem assumir essa responsabilidade espiritual. Aí que entra o grande chamado dos guias. O grande chamado do espiritual de vocês. Gente, a mãe vai falar uma coisa que eu sei que muitos vão ficar assim, ó. Será que é isso? Será que é isso que a minha vida não anda? Será que é isso que as coisas pra mim não tá dando certo? Será que é isso que eu não consigo aplumar na vida? Dar um caminho, um rumo na minha vida? Será que é por isso que as coisas não funcionam? Vai vir várias perguntas. Mas eu quero que vocês coloquem aí. Que a mãe vai tirando as dúvidas de vocês. Não vai dar pra falar tudo. Mas o quanto a mãe poder falar pra vocês, a mãe vai falar. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Foi no meu caso. No meu caso, olha o quanto a mãe fugiu. A vida só andava complicada. Só era problemas em cima de problemas. Né, rapaziada? Não. Só era problemas em cima de problemas. As pessoas falam assim, ah, era cobrança de santo. O santo tava te batendo. O santo não bate, gente. A mãe já ensinou isso a vocês. O santo, ele educa, ele doutrina. Ele dá caminho. Ele ensina o que pode e o que não pode. Ah, o santo espanca. Isso aí, eu nunca acreditei nisso. Uma coisa de luz, de caminho. Não vai fazer isso nem comigo, nem com vocês. Isso é uma dúvida que eu já tiro de vocês. Só que tem os seres dessa terra, principalmente, que tem aquelas missões dos antepassados. Né, rapaziada? Missão. Você vê a missão que o pai Zé tem com o Tranca Roda Isaões? Que era de pai dele, carnal. Adiantou fugir? Não. Adianta se desviar do caminho? Não. Aí, o que que acontece? Se você não assumir vocês, quem tem, ainda mais vocês, gente, que tem guias de herança, de pai, de mãe, de avô, ou até de gente mais antiga ainda na vida de vocês, o que que acontece? Isso aí atrapalha. Ah, mãe Lu, eu tenho que trabalhar com aquele guia que foi da minha mãe, que foi da minha avó, que foi do meu pai. Tá ali aquele grande chamado. Ah, mãe Lu, eu tenho que assumir a minha espiritualidade, mas eu não quero essa responsabilidade. Gente, a mãe vai falar uma coisa pra vocês muito séria. Eu quero que vocês entendam isso. Quando nós temos esse grande chamado, não adianta, não adianta a gente fugir. Não adianta. Eu não vou falar palavrinhas bonitinhas aqui porque vocês querem ouvir. Eu não vou falar coisas que vocês querem ouvir. você, ah, é isso aí que eu decidi e acabou. Não é assim. Quando nós temos o espiritual na nossa vida, nós temos que assumir, gente. Não adianta fugir. Porque senão só atrapalha, só atrapalha o caminho de vocês. Não adianta. Não adianta. Quem falar pra vocês, ah, faz isso que vai adiantar. Não vai adiantar. É mentira. Vou falar mesmo. Vou falar. É mentira. É mentira. Porque muitos falaram na época pra mim, muitas coisas, eu novinha, e não adiantou nada. Não adiantou nada. Só resolveu a minha vida depois que eu assumi ali o comprometimento. Tive responsabilidade. Tive comprometimento com o espiritual. E acabou. E segui o caminho de Oxóssi. E dos meus guias. Não adianta, gente, pegar e falar pra vocês uma coisa pra agradar vocês, que eu não tô aqui pra agradar vocês. Eu não vou falar virula, negocinho, bonitinho, porque vocês querem ouvir. Nós somos amigos. Nós somos amigos. É o que eu falo. O que tem que ficar na minha rede social tem que ficar meus amigos. Somos amigos. Somos famílias. Então, tem que falar a verdade. Tem que falar o que acontece mesmo. Como é que é, as coisas, como é que funciona. É dessa forma. Não adianta querer falar coisa bonitinha pra agradar. Ah, porque são meus amigos que eu vou agradar. Não, se eles querem ser meu amigo, eles vão ter que ouvir aquilo ali. Mantenha essa pista aqui. Vão ter que ser meus amigos da forma que tem que ser com a verdade. O que que acontece? Se cuida, gente. Segue o caminho. Procura. Procura um zelador. Procura uma casa de axé. Primeiro passo. Não tenta fazer nada em casa porque não vai resolver. Não vai resolver. Procura uma casa de axé. Do coração de vocês. O primeiro passo. Procura uma casa de axé. Pede o zelador, uma zeladora pra abrir um jogo pra vocês. Ver tudo o que os guias de vocês querem. Vocês vão evoluir. Ah, ainda não consegui evoluir. Ainda vem aquela parte da sensação. Mas ainda não vem a incorporação. Entra no desenvolvimento. Segunda parte. Entra no desenvolvimento. O zelador, ele vai ver aquilo tudo que precisa. Qual é a obrigação que vocês têm que dar ou que vocês têm que fazer pra vocês poderem caminhar dentro da casa de axé. Aqueles guias. Tem os guias de consulta e tem os guias que trabalham sem precisar a incorporação pra dar consulta. São vários trâmites. Eu tenho, como eu tenho, o seu Embaré. Seu Embaré, eu sinto a presença dele. É meu guia. É meu eixo de trabalho. Ele, seu João, é o eixo que... Seu João é o eixo de limpeza. Que me limpa. Que me limpa. Seu Embaré é eixo de trabalho. Também. Que não tem a incorporação. Vem, encosta, mas não tem a incorporação. São vários caminhos. São vários trâmites. Não é da forma que a gente pensa. Não é da forma que a gente quer. Dona Mulambo, Dona Figueira, seu Tiriri, já é de trabalho ali de incorporação pra trabalhar. Pra ajudar ali outras pessoas. Então são vários são várias coisas diferentes. E através do... do Pai de Santo, do... da Zeladora, eles vão ensinar vocês e vão mostrar a vocês o caminho que tem que ser seguido. Se cuida, gente. Se cuida, se trata, não deixa as coisas... Não deixa as coisas assim jogadas pra começar a dar um rumo na vida de vocês. Pra saber qual o tipo de obrigação que tá precisando, o que aqueles guias de vocês estão pedindo, qual é a necessidade espiritual que vocês estão precisando. Porque senão a vida fica toda berimbolada. Nada dá certo. Atrapalha a vida com filha, a vida com marido, a vida tanto do profissional, do espiritual. Fica uma confusão tão imensa na cabeça de vocês que vocês não conseguem viver nessa terra aqui. Porque vocês têm o grande chamado. Vocês têm um grande chamado espiritual. Então, tem que ser seguido. Não adianta. Tem seres dessa terra que não tem como fugir. Se falarem pra vocês, ah, vocês vão cuidando, vão fazendo, vocês vão fazendo coisinha ali, vão fazendo coisinha aqui, vai dar um aliviado, um mês, dois meses e depois vai voltar tudo do jeito que era. Porque vocês existem o grande chamado espiritual. Esse é o nome dessa conversa nossa. O grande chamado espiritual. Então, se cuida sim, se trata, evolui, começa a evoluir o lado da vida de vocês aqui nessa terra e evolui também o lado espiritual de vocês. Porque tudo já deu certo, a mãe está aqui pra poder ajudar vocês com uma palavra. Bota os comentários aí no vídeo, aqui embaixo. Bota os comentários aqui no vídeo, tá? Tem alguma coisa pra falar pra eles, Pazé, sobre esse assunto? Não, na próxima eu falo. Na próxima, na próxima conversa nós conversamos com vocês mais um pouquinho pra poder esclarecer mais um pouquinho aí as dúvidas de vocês e coloca aqui embaixo desse vídeo, eu quero que vocês coloquem as perguntas, tira as dúvidas de vocês que no próximo vídeo eu e o Pazé tá entrando aqui que é pra... Entra aqui nessa aqui. Ele tá entrando aí pra poder tirar mais dúvidas de vocês, tá? E um motumbá, cheia motumbá a vocês, meu pai lhe abençoe, a benção de todos, todos vocês e fé que me deixa de pé, povo lindo, dia cheia da família, joço e bom caçador. Um beijo, gente! Gente!